Afinal de contas, qual que é o melhor software de renderização? Qual que eu devo utilizar para ter os melhores resultados mais rápido? Sem dúvida, essa é uma das perguntas que eu mais recebo toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E eu sempre dei aquela respostinha meio padrão, né gente? O melhor software é aquele que você se adapta, o melhor é aquele que você domina, depende muito do seu objetivo. E a verdade é que eu cansei um pouquinho disso e eu resolvi fazer uma análise objetiva. Eu peguei o mesmo projeto e fiz utilizando três softwares diferentes, que são os softwares mais populares do mercado. Para chegar a uma conclusão e te falar nesse vídeo qual que é o melhor, a gente vai bater o martelo para você utilizar quando for fazer os seus projetos. Para chegar nessa conclusão, a gente vai dividir esse vídeo aqui em duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai fazer literalmente isso, a gente vai fazer uma análise objetiva. Eu vou pegar o mesmo projeto feito aí nesses três softwares e a gente vai utilizar três critérios. O primeiro deles vai ser o tempo de trabalho. Sim, gente, o tempo de trabalho é o tempo que você gastou até chegar naquele resultado final. Muita gente faz essa análise por aí, mas leva em conta só o tempo de render. Quando você clica no botãozinho e aí aparece aquela imagem ali, né? E a galera mostra a imagem feita em cinco segundos, dois segundos, e você acha que aquilo ali é o que vai se aplicar, quando na verdade isso está totalmente fora da casinha. A gente vai levar em conta, sim, o tempo de render, porque aí sim, é o botãozinho que você aperta e sai o render. Então a gente vai levar em conta cada um deles. E também a qualidade final do trabalho, como que o rebatimento de luz está se comportando, como que ficaram todos os materiais, os reflexos, tudo isso vai ser levado em conta. E na segunda parte aqui do vídeo, aí sim eu vou dar a minha opinião. Qual que é o melhor software com base na minha opinião. E eu prometo para vocês que eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou falar para vocês qual que eu utilizo e como que funciona o meu workflow. Para essa análise aqui, a gente vai comparar três softwares. A gente vai comparar o Enscape, o V-Ray e o Corona, que são os softwares que estão sendo mais populares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, porque esse simples gesto ajuda muito a gente aqui a levar o nosso conteúdo mais para frente e para você não gasta nem dois segundinhos, tá bom? Então deixa o like e se inscreve, porque aqui a gente está sempre colocando esse tipo de conteúdo e trazendo vários cursos gratuitos aqui mesmo através do YouTube e lives também, sempre voltado aí para a parte de projetos, renderização e arquitetura. Bom, gente, o projeto que eu peguei para fazer esse comparativo é esse projeto que vocês estão vendo aí na tela de vocês agora, tá? Vocês podem ver que é um projeto que não é grande, mas que tem bastante detalhes. São blocos numa excelente qualidade. Então vocês podem ver aí que todos eles têm o seu nível de detalhe. Eu mantive eles iguaizinhos para todas as cenas que a gente vai ver daqui para frente. Todas as imagens foram feitas em qualidade de render final, ou seja, em alta qualidade e no tamanho de 1920x2400. Então a gente está falando de imagens grandes e é importante vocês saberem disso agora, porque isso aqui vai afetar diretamente no tempo de render de cada uma delas. Outra coisa importante de vocês saberem é que eu estou utilizando aqui um processador Ryzen 9 5900 Ryzen 9 5900 com uma placa de vídeo GTX 1660. Então é um processador bem bom e uma placa de vídeo mediana. Os seus resultados podem variar de acordo com a configuração do seu computador. E agora, sem mais enrolação, então, eu vou compartilhar com vocês o resultado que eu atingi utilizando o Enscape. Então vocês podem observar que é um resultado interessante. O Enscape, apesar de ser o software que roda na sua GPU, ou seja, na sua placa de vídeo, ele tem um bom rebatimento de luz e sombra e a gente consegue fazer que essa luz natural percorra todo o projeto e traga um aspecto de realismo um pouquinho mais marcante do que nos outros softwares que também rodam na sua GPU. Sobre o tempo, a gente gastou aqui para fazer essa imagem em trabalho, ou seja, de produção, configuração de todos os materiais, iluminação, 40 minutos. E o tempo de render foi de 5 segundos. O tempo total que a gente teve para a produção dessa imagem aqui foi de 40 minutos e 5 segundos. Então a gente tem aí algo bem interessante, né? Com pouco tempo você consegue chegar numa qualidade interessante utilizando o Enscape. Um disclaimer importante, pessoal. Todos os tempos que eu vou falar para vocês aqui foram com base na minha dinâmica de trabalho. Eu domino todas essas ferramentas, então os tempos que eu vou passar para vocês aqui foram comigo trabalhando. O tempo também pode variar de acordo com a expertise de cada um em cada um dos softwares. Essa segunda imagem foi feita utilizando o V-Ray e o SketchUp. E aqui vocês já conseguem observar que existe uma qualidade maior acontecendo. Tem mais rebatimentos de luz, a luz percorre melhor o projeto, as áreas sombreadas, elas realmente ficam mais marcadas, a gente consegue ver bem ali as sombras das luzes que estão no teto. A própria luz batendo ali naquela cortina, ela está bem mais interessante. A gente não tem aqueles faixos de sombra, né? Que deixam meio fake. Então quando a gente está falando de qualidade, sem dúvida, o V-Ray ganha aí em relação ao Enscape. Porém, quando a gente olha para o tempo, a gente está falando aqui de um trabalho que levou 1 hora e 10 minutos e de um render que levou 27 minutos. O tempo total de produção dessa imagem foi de 1 hora e 37 minutos. Então, realmente, ele fica bem atrás do Enscape aí quando o assunto é tempo. E antes da gente continuar, pessoal, independente do software que você escolher e julgar que é o melhor para você, você aprende ele dentro do PJA+, que é a plataforma de cursos por assinatura do Projeto Jovem Arquiteto, onde você consegue ter acesso a todos os cursos que você precisa pelo valor de uma assinatura. Sem dúvidas, o melhor custo-benefício que existe hoje no mercado. Ali dentro, você vai encontrar o curso de Enscape, de V-Ray, de Corona e vários outros, como o SketchUp, Layout, Revit, ArchiCAD, AutoCAD, Photoshop. Basicamente, tudo que você precisa está dentro do PJA+, e você pode fazer todos eles pelo valor de uma assinatura. É o primeiro link aqui na descrição. Clica ali e confere que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E por fim, essa imagem que vocês estão vendo foi feita com o 3DS Max e o Corona. Aqui vocês também conseguem observar que a qualidade de rebatimentos é muito boa, os materiais têm um nível de detalhe muito legal e as sombras em si se comportam basicamente como elas se comportariam na realidade. Qualidade aqui, sem dúvida, é o ponto alto dessa cena. E olha que legal, gente. Quando a gente olha para o tempo de render utilizando o 3DS Max e o Corona, a gente está falando aqui de um trabalho que levou 42 minutos, ou seja, só 2 minutos a mais em relação ao Enscape, e de um render que levou 23 minutos. Então, é muito mais do que o Enscape, que levou seus 5 segundos, mas ainda é menos do que o Vray, que levou 27 minutos. Então, o que a gente tem aqui, objetivamente, quando a gente olha para esses 3 critérios que eu defini com vocês, e para o tempo de cada um deles? Com relação à qualidade, eu acho que fica muito claro que o Corona e o Vray, eles estão acima em relação ao Enscape. Quando a gente compara só Corona e Vray em relação à qualidade, você ainda consegue mais qualidade com o Corona Render, porque você consegue fazer as mesmas configurações que você faria ali no Vray, só que de um jeito muito mais fácil e mais leve, porque o 3DS Max é um software que está muito mais preparado que o SketchUp para receber configurações avançadas. Então, no aspecto de qualidade, eu vou colocar aqui o Corona em primeiro lugar. Mas aí, obviamente, quando a gente olha para a questão do tempo, a gente tem o Enscape com tempo de trabalho de 40 minutos, na frente de todos os outros, e com tempo de render de 5 segundos. Então, quando a gente olha para esses dois outros aspectos, o Enscape realmente fica na frente. E se a gente fosse levar em conta única e exclusivamente esses três critérios, tendo em vista que todos eles teriam o mesmo peso, aí, sem dúvida, a nossa escolha seria o Enscape. Mas é claro, né, pessoal, que isso aqui é uma análise muito rasa da coisa. Se você for levar em conta o tempo, realmente, você vai acabar escolhendo o Enscape. Mas, para você, muitas vezes a qualidade é importante. Ou, de repente, você viu aqui que o tempo de trabalho do Corona e o tempo de trabalho do Enscape ficaram muito próximos. Só que você quer mais qualidade. Então, você vai optar pelo Corona. Então, eu quero trazer aqui, nessa segunda parte do vídeo, algumas coisas importantes que vocês precisam saber sobre cada um desses softwares antes de fazer a sua escolha. E ali no final, eu vou dar para vocês a minha opinião e como que é o trabalho hoje. A primeira coisa, e talvez a mais importante delas, que vai determinar a sua escolha de software, é entender que o Enscape e o SketchUp são softwares que rodam dentro do SketchUp. Então, eles são tipo um pluginzinho, né? Você instala ele dentro ali do Sketch e você consegue trabalhar dentro da ferramenta que, de repente, já é a que você utiliza hoje. Sem ter que colocar um novo software no seu workflow, que seria o caso do Corona. Para você utilizar o Corona, você teria que instalar e aprender o 3DS Max. E, de repente, se você é um escritório de arquitetura, não vale a pena você fazer isso, né? Por questão de preço de software e também pela questão aí da curva de aprendizado, que pode ser um pouquinho lenta quando a gente está falando do 3DS Max. Mas aí também tem o outro lado da coisa. Se você optar por utilizar o 3DS Max e o Corona Render, você consegue, sim, utilizar a sua maquete lá do SketchUp e você vai ter, basicamente, todos os melhores assets do planeta à sua disposição. Então, você vai ter a grande maioria dos blocos já configurados, você vai ter sites com texturas que você consegue já importar prontas ali para dentro do Max. Então, o workflow acaba ficando muito rápido por conta disso. Você consegue pegar muita coisa pronta. Dito tudo isso aí, qual que é a minha opinião como que eu trabalho hoje? Eu vou falar aqui de diferentes casos e qual que é a ferramenta que eu acredito que seja melhor em cada um deles. O primeiro caso é o seguinte, pessoal. Se você é uma pessoa que trabalha com arquitetura, escritório de projetos, você tem que entender que o seu produto final não é o render. O seu produto final é o projeto. O seu produto final é a obra executada. Nesse caso, eu recomendo fortemente que você invista no Enscape, porque você vai ter uma apresentação muito rápida. Você vai ter um software que consegue apresentar, sim, bons resultados em pouquíssimo tempo. E ele não vai ser ali o seu foco principal de trabalho. Fora isso, se esse é o seu caso, você também precisa de uma ferramenta de projeto fácil. E o SketchUp, por sua vez, ele é um software que evoluiu muito nos últimos anos e hoje você consegue utilizar ele para gerar os seus desenhos técnicos, para fazer alguns detalhamentos. Então, para você, é muito vantajoso ter um workflow compactado. Você consegue centralizar tudo em um software só, que seria o SketchUp, de repente, integrado com o layout, mas com o Enscape ali dentro. Então, você consegue chegar em bons resultados, mas você não deixa de trabalhar com o SketchUp. Agora, se você é uma pessoa que quer continuar trabalhando com o SketchUp, então, você adora esse ecossistema do Sketch, só que você quer entregar mais qualidade, aí você vai utilizar o Vray. O Vray, como vocês viram aqui, de todas da nossa lista, ele é o software mais lento, tanto em trabalho, quanto em produção de render. Porém, ele tem a vantagem de estar dentro do SketchUp e te dar todas as possibilidades que o CoronaRender vai te dar. A grande desvantagem aqui é que o SketchUp não é preparado, vamos dizer assim, para trabalhar com mapeamentos avançados de texturas, com uma viewport extremamente carregada com um monte de blocos ali. Se você começar a encher de bloco high poly, você vai acabar travando o programa. Então, você consegue ter a mesma qualidade que você tem de rebatimento de luz e sombra de materiais no Corona, você consegue utilizando o Vray. Só que você vai gastar muito mais tempo e você também vai ter uma quantidade mais limitada de assets em relação ao CoronaRender e o 3DS Max. Agora, o último caso, o 3DS Max e o Corona, para quem que é essa situação? A primeira coisa de se entender é que essa combinação vai ser para quem está disposta a enfrentar uma curva de aprendizado maior. O Vray e o Enscape, eles são muito tranquilos de aprender, primeiro porque eles estão dentro do SketchUp e segundo porque eles trabalham basicamente com os mesmos parâmetros. O Corona, eu acredito que ele seja tão fácil quanto o Enscape, galera. Sem exagero, ele tem uma interface um pouquinho mais carregada, mas ele tem o mesmo nível de facilidade. O grande lance aqui é que ele está dentro do 3DS Max e se você é um novato e vai começar a aprender direto pelo 3DS Max, você pode se assustar um pouco e até mesmo acabar desistindo porque logo que você abre o 3DS Max, você vai ter uma viewport que de cara é dividida em quatro e depois você vai ter que trabalhar com vistas superior, ficar variando entre ortogonal e perspectiva, modos de visualização em wide frame e full shading. Então é um pouquinho mais trabalhoso de entender. Se você estiver disposto a passar por esse caminho que é um pouquinho mais longo, mas que de verdade não é um bicho de sete cabeças, aí você pode utilizar o Corona Render e o 3DS Max até mesmo para renderizar os seus projetos do SketchUp. Uma vez que você domina esse workflow, eu não tenho problema nenhum de falar para vocês que ele fica muito mais interessante do que o segundo que a gente viu aqui, que é utilizando o SketchUp e o Vray. Você vai ter muito mais possibilidades, você vai ter muito mais assets, como eu já falei, e consequentemente uma qualidade final muito maior. Então, a gente tem essas três situações diferentes aí. E aí agora, a minha opinião. Colocado os pontos aqui, qual que é a minha opinião e o que que eu faço hoje? Hoje, galera, eu trabalho com escritório de arquitetura e eu também trabalho com renderização de projetos, até mesmo para passar as aulas aí para vocês. Então, o que eu faço é utilizar o Enscape em situações internas, apresentação de projetos, apresentar para o cliente, projeto no Enscape. Agora, os projetos que eu posto lá no Behance, os projetos que vocês veem no meu Instagram, os projetos para construção de portfólio e os projetos para apresentação final, esses aí eu faço utilizando o SketchUp, o 3ds Max e o Corona Render. Para mim, essa é a combinação que entrega mais qualidade e custo-benefício no final das contas. E para quem está disposto a percorrer o caminho, não é algo tão difícil quando você domina, quando você entende, depois você faz uns cinco, seis projetos ali, bacana, entendeu como funciona a dinâmica, isso fica bem mais tranquilo. Assim como qualquer coisa, você precisa passar por um processo de aprendizado, você não vai aprender um negócio que te traz esses resultados que eu mostrei para vocês do dia para a noite. Então você precisa se dedicar bastante para conseguir chegar nesses resultados. Agora me conta aqui nos comentários, com base em tudo isso que eu falei para vocês, qual software que você escolheria para trabalhar? Me conta aqui, se inscreve no canal, deixa seu like porque isso ajuda muito a gente a levar o nosso conteúdo cada vez mais para frente e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!